Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vlog aqui do canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um vlog de uma passadeira com dois tapetes, né? Que serve aí tanto como jogo de cozinha, serve pra colocar no quarto também, né? Aí, onde o cliente quiser tá colocando. Então, aqui no meu jogo, eu vou tá usando essa cor vinho, a cor café com leite. Todos ordens seis, tá? Todos numeração seis. Pra esses barbantes, eu vou tá usando a minha agulha de três milímetros e meio, que nunca foca, né, gente? Só esse número aqui, ó. Três milímetros e meio. E também vou tá utilizando aqui uma tesoura para fazer os arremates. Então, gente, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, né? E deixa aqui um comentário. A maioria dos vlogs que eu trago pra vocês, eu sempre peso as cores separadas, quando é de duas cores, três cores, né? Eu sempre tô pesando aí as cores separadas, pra ficar mais fácil aí pra vocês que queiram fazer também. Esse jogo, pessoal, eu decidi fazer ele por produção. Então, eu já fiz as três bases, né? E eu resolvi gravar aqui pra vocês, pra mostrar, porque eu fiz uma diferença aqui, ó, na passadeira. Eu queria uma passadeira menor, então, eu diminuí as correntes aqui do início. Nessa passadeira, eu fiz cento e vinte e duas correntinhas, e daí eu segui do mesmo jeito que eu explico lá na videoaula, tá? Eu tenho a videoaula, e eu vou deixar o link delas aqui na descrição, tanto do tapete Larissa, como da passadeira Larissa, tá? Então, depois vocês olhem aqui, ó, na descrição do vídeo, que vai tá aqui os dois links para a videoaula, caso vocês queiram fazer. Então, eu fiz aqui o tapete seguindo a videoaula, e a passadeira eu diminuí as correntes do início. Eu fiz cento e vinte e duas correntinhas. Como eu tô fazendo ele em duas cores, e por produção, eu já comecei a fazer, ó, o meu primeiro tapete. Coloquei ele aqui. Eu fiz aqui, gente, ó, na base, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Lá na videoaula, eu faço só cinco. Porém, quando eu vi aqui, eu já tinha feito as seis, e eu resolvi não desmanchar, e deixei as seis carreiras. E aqui, ó, na corvinho, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras na corvinho. Agora, eu já vou vir começando com o bico, né? Só que aqui, ó, eu já vou arrematar o meu fio, e vou pegar nesse outro tapete, e depois na passadeira. E lembrando, gente, que eu estou pesando todas as cores, né? Vocês sabem que eu peso pra ficar mais fácil aí pra vocês. Então, eu pesei essa base na cor café com leite, e agora eu vou pesar esse vinho, e também da passadeira, tá? Então, vocês ficam por dentro aí, de quantas gramas que eu gastei pra tá fazendo esse jogo de cada cor. Lembrando que, né, os pontos são diferentes, e pode dar um pouquinho de diferença, tanto pra mais, quanto pra menos, depende da sua tensão de pontos. Então, eu vou fazer aqui as sete carreiras nessa base, e na base da passadeira, e daí eu volto pra mostrar aqui pra vocês como que ficou. Mas olha que lindo, gente, e o final desse tapete é maravilhoso, gente, super rápido, fácil, muito fácil de fazer. E eu espero muito que vocês gostem, né? Já vai deixando o like aí, o seu comentário. Vou fazer aqui as sete carreiras nessa base e nessa, e daí eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Voltando aqui, então, gente, com vocês, olha só, já fiz aqui toda a base, né? Agora eu vou iniciar o bico. Eu pensei em fazer o bico em duas cores, mas vou tá fazendo em apenas uma cor, pra tá sendo mais rápido, né? Olha que lindo, gente, olha que maravilhoso, essa cor vinho é perfeita, perfeito, gente. Aí, agora eu vou fazer o bico com a cor café com leite, eu acho que vai ficar bem lindão, o que que vocês acham? Então, eu vou fazer aqui, ó, lembrando que eu tô pesando todas as cores separadas, eu vou fazer aqui, já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, gente, voltando aqui com vocês, com as peças já produzidas, gente, e sinceramente, eu estou encantada com esse jogo. Como eu já falei pra vocês, né, esse é o jogo modelo Larissa, já tem videoaula aqui no canal. Eu vou tá deixando o link tanto da passadeira quanto dos tapetes menores, mas a passadeira é só seguir a mesma videoaula do tapete que dá certinho pra fazer a passadeira. Ali, ó, na passadeira, eu diminuí as correntes, porque eu queria ela com mais ou menos um metro pra eu tá vendendo aí mais em conta, né? Porque da outra vez eu fiz, ficou bem grande, eu vendi num valor em conta, só que, né, não era o que valia, eu vendi num preço mais abaixo, agora esse aqui não. Olha só pra vocês verem. Como eu falei pra vocês que eu ia pesar as cores separadas, eu vou falar aqui, ó, aqui eu fiz seis carreiras na cor café com leite, né? Vou chegar aqui mais perto pra vocês verem, eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras na cor café com leite, e eu gastei aqui cinquenta e oito gramas de barbante. Na cor vinho, eu já fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras na cor vinho, ficou bem lindo, gente. Ele é bem mais escuro do que tá aparecendo aqui pra vocês, aqui pra vocês ele tá parecendo um bordô, mas é um vinho bem lindão. E nesse vinho, eu gastei cento e dezoito gramas de barbante, pra tá fazendo as sete carreiras. Lá na videoaula, eu faço essas duas últimas carreiras do bico da mesma cor que eu faço aqui no meio, só que aqui eu resolvi fazer de uma cor só, até porque anda mais rápido a produção. Pra fazer o bico, eu gastei cento e vinte e sete gramas de barbante. O total, o total de trezentos e três gramas de barbante pra tá fazendo toda essa peça. E ele ficou medindo sessenta e sete de comprimento por quarenta e um de largura, tanto esse quanto aquele ali, tá? A passadeira, eu já fiz aqui, ó, com cento e vinte e duas correntinhas de início, caso vocês queiram fazer do mesmo tamanho da minha. Eu iniciei aqui com cento e vinte e duas correntes. A da videoaula, eu iniciei com mais correntinhas, então, ela ficou maior. Ficou menos de um metro e trinta centímetros de comprimento. A da videoaula. Essa aqui, ó, depois no final eu vou falar pra vocês quantos centímetros que ela ficou. Eu fiz cento e vinte e duas correntinhas, né? E eu fiz seis carreiras na cor café com leite, eu gastei cento e vinte e uma gramas. Sete carreiras na cor vinho, gastei cento e noventa e três gramas. E o bico, eu gastei cento e noventa e quatro gramas. Um total de quinhentos e oito gramas de barbante. Gente, pra mim, é um jogo muito econômico, muito rápido também, muito fácil. E esse detalhe aqui, ó, dá um charme total na nossa peça. Porque ele é um oval, né, diferente. Não é todo de leque, né, com esses pedacinhos aqui, ó. Ele tem esse detalhe no meio que dá um charme total na nossa peça. E aí, gente, eu vou pedir um valor aqui de cento e vinte reais no jogo. Ah, já tava esquecendo. A passadeira, ela ficou medindo um metro e sete centímetros de comprimento por quarenta e dois de largura. Ela ficou um pouquinho, um centímetro, né, um centímetro a mais do que os tapetes menores. Mas essa foi a produção, gente. O que é que vocês achou? Deixem aí nos comentários. Se caso vocês fizerem uma peça pela videoaula, né, me marca lá no Instagram Simone Casa Crochê. Ou no Instagram Simone Biju com dois Jotas. Porque aí eu vou tá remarcando vocês por lá. Vou vender no valor de cento e vinte reais. Mas a intenção é de levar esse jogo pros congo, né, que vai ter a festa. E aí, se eu tiver mais peças, eu posso colocar no valor até de cem reais no dinheiro, tá? No dinheiro dá pra tá fazendo aí, né? Porque lá, como vai ser muita gente, o giro é bem rápido. Eu vendo muito. E dá pra tirar um lucrinho bom, né? Cento e vinte reais eu tiro um lucro maior. Mas cem reais também eu não tô perdendo, tá, gente? Por isso que eu resolvi fazer aqui, ó, com cento e vinte e duas correntinhas. Na videoaula eu explico direitinho como vocês fazerem ela maior ou menor, tá? É só diminuir ou aumentar aqui as correntes do início do tapete e da passadeira. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra tá me ajudando aqui na divulgação do canal. E deixa um comentário também o que você achou dessa cor e se você vai fazer um igual. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!